Fala rapaziada, esse método aqui galera que eu trago para vocês é um grampo com barra roscada, olha só, não utilizo arame galera, esse método aqui é para 2024, tá bom? Já vai entrar o ano a galera todinha fazendo serviço com facilidade, olha só, grampinho Olha só, você fura galera, você fura no modo normal, furou, olha lá, um buraquinho, tá bom? Você vai pegar aqui, você vai olhar lá e vai ver a sua ponta do ferro lá, você vem com seu grampinho, puxa esse daqui de banda, a facilidade é essa galera, nesse barra roscada aqui eu puxo esse de banda, o outro não sai, eu vou lá, pego ele, peguei ele lá, bota aí para a galera ver ele lá, eu peguei ele lá atrás, olha lá, não sei se dá para vocês verem galera, olha lá, peguei ele lá atrás, agora eu venho aqui, coloco aqui e dou minha trava aqui galera, porventura ficou folgado, pego a minha estriba fácil, olha só, coloco aqui ó, e dou aquela pressão galera, já foi galera, não sai mais nunca, tá bom? Se gostou galera, 2024 chega fazendo, um abraço.